Senado Juazeiro, mais um ex-aluno salesiano, vai falar aqui para nós o seu nome e o período e fala alguma coisa para os ex-alunos salesianos que estão acessando a internet nesse momento. Meu nome é Jorge Bizeira, sou ex-aluno do colegio salesiano. Não me lembro a época não, mas meus colegas da Monteviana, Etto Viana, Picanto, Cicim, Bão de Fidelis. Quem mais, meu Deus? Eu não estou lembrado mais não, mas no momento eu não me lembro não, mas tem uma turma boa aí que eu gostaria de rever novamente. Então convida esses amigos que estão pelo mundo aí para se encontrar com a gente no dia 22 de julho. Era bom mesmo que eles viessem, ia ser uma grande festa, pelo menos para mim, né? Foi em setembro agora. Pronto, beleza. Eles comparecerem aqui no Juazeiro do Norte, nesse centenário, para a gente poder se reconhecer. Aí era bom demais. Era uma felicidade. Muito obrigado, Jorge. Valeu, uma vez.